Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Vou lhe passar algumas dicas para melhorar a sua improvisação, beleza? Totalmente na faixa. Deixa eu puxar esse microfone um pouco mais aqui para aparecer, né? É um microfone novo, AKG 440. Esse daqui era um sonho que eu tinha. Tá aí o bichinho para gravar para o violão ficar em mão. Estou utilizando para gravar a via tosse. Então beleza, quando você está em Mi menor, nós vamos pensar na escala menor natural, certo? Conhecida também como model e óleo. No caso Mi menor é óleo, nós vamos encontrar apenas uma alteração de nota, que seria o Fá sustenido, beleza? Que seria segunda maior ou mesma coisa que uma nona, beleza? Tranquilo? Quando você tem aqui, nós vamos pensar na escala propriamente dita, certo? Com sete notas. Quando você tem a escala na mão, é importante que você tenha essas ferramentas, como o arpejo tétrade, tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor. Quando nós pensamos em arpejo, uma das coisas que vem na nossa mente é tocar rápido, né? Mas não precisa ser assim. Às vezes você pode utilizar o arpejo com a melodia. Certo? Fazendo a conexão com a escala. Então aqui nós temos o arpejo. Aqui eu inseri uma nona. Podemos inserir a nona também na corda número 3. Beleza? A escala. Beleza? Agora nós vamos utilizar um fragmento um pouco diferente. Nós vamos expandir, pensando em tônica, segunda maior, terça menor. Beleza? Aqui eu vou pegar a quinta justa. E agora a oitava. O interessante é que nós fizemos uma conexão, certo? Com a pentatônica. Muitos guitarristas quando chegam assim, é mi menor. A primeira coisa que o cara faz é a pentatônica de mi menor no modelo de mi, a mais tradicional. Certo? É muito legal. Vamos tentar fugir disso. Agora quando você começar um improviso de mi menor, você logo vai pensar na escala e na sua tetra. Agora fazendo a conexão sim, nós vamos para a pentatônica, que a maioria está acostumado. A escala. Veja. Conexão. Pentatônica. Beleza? Beleza? Já ficou bem interessante esta ideia. O que você pode pensar? Quando você tem aqui os intervalos do modo e óleo, certo? Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. É interessante você visualizar esses intervalos, para que você consiga criar situações. Aqui eu tenho tanto a tríade de mi menor, também eu tenho a tetra de dó sétima maior, certo? Partindo aqui da sexta. Visualizar esses elementos, transportando agora para outra ideia, começando aqui da tônica mi. Aqui eu tenho a nota mi. Aqui eu tenho a sua terça, certo? A terça menor de mi. Seria a nota sol. Agora você tem aqui a nota lá. Aqui você já tem um fragmento, olha. Pensando aqui, você tem o si e você tem o ré. Então você tem uma sonoridade arpejada. Beleza? Pensando agora em outro conceito. Se você tem as notas mi, fostenido, sol, lá, si e o dó. O dó é considerado uma avant note, certo? Uma nota de passagem, beleza? Sendo a sexta maior. Mas assim você pode trabalhar na corda de número 6. E fazendo a sua oitava. Provavelmente. Penta-tônica. Só a escala. Bola de óleo. Coateja. Conexão. Conexão. Ida. Conexão. A escala. Conexão. meu, é muita coisa a parte de improvisação é infinita isso aqui foi apenas uma dica para que você consiga construir elementos para facilitar o seu improviso então pense aqui escala sete notas arpejo, tríade, tetra todas essas notas você deve distribuir no braço então aqui nós distribuímos algumas com uma sonoridade legal olha que interessante, isso eu tenho aqui a tríade de mi menor tônica, terça menor, quinta justa no caso aqui eu coloquei também a sétima então logo é uma tétra então você viu que o campo é vasto uma dica é você conhecer bem as intenções modais intenções modais é tudo a partir do momento que você domina essas intenções modais você descobre ferramentas para a sua improvisação e as melhores nem todas ficam boas então você tem que conhecer também os modos gregos espero que essa dica de hoje tenha lhe ajudado muito beleza? então é isso daí Gustavo Guerra and Drs de Ginex e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto